Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento, Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra, portanto quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus, porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal, eu porém vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão, será réu em juízo, quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal, quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta, procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, eu porém vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dá-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, façam que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouviste também o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jureis tão pouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim sim, o vosso não não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Misericórdia. Bem-vindos ao inferno. Ave Maria do céu. Hoje não vai sobrar nenhum. Tenho pra todo mundo aqui hoje. Antes de mais nada, a nossa vida é feita de escolhas. Escolhemos o tempo todo. Diante de nós, diz aqui a palavra, a primeira leitura de hoje. Deus coloca diante de nós o fogo e a água, a morte e a vida, o bem e o mal. Decida o que você quer fazer. O que eu vou dizer aqui hoje, à luz da palavra de Deus, você fica livre pra poder escolher. A igreja, a religião, Jesus, o evangelho, não obriga nada a ninguém. Deus continuará a nos amar, independente de nossas escolhas. Mas só existe um caminho de vida. Se não for esse caminho, eu não terei vida. Vida, e não é somente o que nós sentimos pelos nossos instintos. Não. Vida é muito mais do que instinto. Então, se você quiser ter vida, assim como o Cristo nos oferece, é o que eu vou te propor hoje. É difícil, mas é o caminho. Agora, se você ouve e não concorda e quer viver do jeito que você quiser, fica à vontade. Fique livre pra isto. Mas é um caminho que não tem condições de dar vida. Diz o próprio São Pedro a Jesus. Aonde iremos, só tu tens palavras de vida eterna? Eu posso querer encontrar outros lugares, outros motivos, mas não adianta. A palavra que gera vida é a de Cristo. Por isto, a vida está nela, ausência ao pecado. Então, feliz o homem, sem pecado em seu caminho. Mas aí, como é que vem estar sem pecado, gente? A própria palavra diz, João, Quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então, eu tenho que ter pecado, mas feliz é aquele que anda no caminho de Deus sem pecado? Então, não quer dizer que nós não tenhamos como tirar o pecado. Mas, por outro lado, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. O pecado faz parte da nossa existência, da nossa natureza, desde o pecado em Eva. Não tem como nós não pecarmos. Não existe essa possibilidade. Nós sempre iremos pecar. Por isso, a morte vai sempre nos rondar. Mas eu vou lutar pra quê? Evitar este pecado. Pra que eu não possa me acostumar com ele. Mesmo que eu caminhe dois passos e três pra trás, mas eu vou continuar. Eu não posso me conformar com a vida de pecado. Que pecados são esses, então? Vamos lá no evangelho de hoje. Ah, antes disso, que interessante colocar. O caminho da vida proposto por Cristo vai nos levar, segundo a leitura de hoje, segunda, a leitura segunda. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, ouvidos ouviram, e nenhum coração pressentiu. Sabe aquela experiência que você viu e sentiu no coração, o lugar mais bonito que você já viu na sua vida, o coração palpitou? Nada nesta terra se compara àquilo que Deus prepara para os seus. Então, quem escolheu o caminho da vida vai chegar aqui. Se nós preferimos o caminho da morte e nos acostumamos com ela, nós não teremos isso. O evangelho nos fala pra hoje, nós estamos lendo ele desde dois domingos passados. É o evangelho de Mateus, capítulo 5. Lembra que nós começamos com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, os mansos, e assim por diante. Esta é a proposta de felicidade para o homem, segundo Jesus Cristo. Não existe outro caminho de felicidade senão esse. Eu posso estar contente e alegre com os prazeres da vida. Não confunda isso com felicidade. A felicidade é a bem-aventurança. Semana passada, então, continuando as bem-aventuranças, fomos convidados a sermos sal da terra e luz do mundo. Uma vez, então, tocados por essa felicidade, eu vou temperar o mundo e iluminar. A partir de então, o evangelho vai nada mais do que especificar o que seria esse tempero, como é iluminar, como são as bem-aventuranças colocadas em prática. É o que vemos aqui hoje. Jesus traz aqui no evangelho, hoje, embora grande, só coloca quatro tópicos. Tem mais. Semana que vem continua. Então, a foice continua semana que vem. O exame de consciência. Nós temos quatro aqui. Diz Jesus que ele veio não para abolir a lei. Tem gente que não gosta do Antigo Testamento, não gosta de lê-lo, acha ultrapassado, não sei. Só fica o evangelho. Jesus não veio abolir nada. Ele veio dar pleno cumprimento. Se os judeus com a lei vieram até aqui, no degrau, Jesus nos leva além, muito mais adiante. Por isso, a plenitude. Se o nosso senso de justiça não for maior que a lei humana ou dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Então, se eu não pensar além do que é natural aos homens, eu não consigo entrar. Diz então, vamos aos quatro tópicos de hoje. Vamos começar a ceifadura. Primeiro, não matarás. É muito comum no confessionário a pessoa chegar, padre, eu não tenho pecado, eu não matei ninguém, eu não matei, eu não roubei, eu sou fiel a minha esposa, meu esposo, eu não sei, eu não tenho pecado. Assim era a lei, não matarás. E continua valendo. Só que o matar alguém não se resume, restringe a tirar a vida biológica de alguém. Quando eu, quando eu me encolherizo contra o meu irmão, eu já estou matando. É o início. Para alguém chegar e ferir fisicamente alguém, esta pessoa, ela foi motivada por um sentimento, por algo. Algo a levou a isso. Talvez, muito tempo foi ruminando ou de momento, de imediato, na emoção, do calor da emoção, é a defesa que então fere. Só que para poder matar, ela foi encolherizada. A cólera, a ira, é um sentimento humano. Não tem condições de alguém não sentir ira. Não tem. Porque a ira é uma repulsa repulsa ao mal que é produzido em mim. Quando alguém faz algo de ruim em mim, instintivamente, o que chamamos de ira, a cólera, ela vem. Agora, cuidado, o pecado não está no sentimento deste, mas naquilo que dou vazão, que alimento. Aqui diz, quem se encolheriza já é réu, quem chama o outro de patife e louco. Eu saio somente da cólera, a cólera, ela se torna verbal, ela se torna tangível, eu começo a xingar, a brigar, a desejar o mal para o outro. Quem fez isso, já matou. E eu te pergunto, o que o seu casamento fez com você? O que a política fez com você? Hein? Já desejou a morte de alguém? Era melhor que essa cambada toda morresse. Você está matando. Você pode ter razão pelo sentimento de cólera, de raiva ou de indignação que você tem. Você pode ter toda a razão para isso, mas não lhe dá o direito de matar alguém. É difícil, padre. Vem vindo, filho. Você quer o caminho da vida ou não? Porque se eu vou alimentando essa raiva, eu vou alimentando, vou só ouvindo coisas e só os mesmos dizendo as mesmas coisas, você vai explodir uma hora. Talvez você não vai matar aquele que está do outro lado, mas quem estiver ao seu redor, morreu. Morreu. Por isso, temos que lutar muito contra esse pecado. Então, quando você for confessar a próxima vez, pode dizer, padre, eu matei uns 20, só essa semana. Às vezes, dá vontade, tem dias, situações, dá vontade de pegar o pescoço da pessoa e enforcar. Provocado por várias situações. Isso é cólera. Isso é ira. por isso, cuidado, não faça nada no calor da emoção, gente. Controle, vai dar uma volta, circule, não fale, não verbalize, exploda ali dentro, ali dentro. Reza, vai para o chuveiro, vai para o mar, dá um mergulho, vai para o sambão do povo, vai, sabe o que seja, mas vai, dá uma extravasada. Mas tente controlar-se. Porque se eu não controlo esse meu instinto, eu vou chegar a um assassinato. Pode ser não biologicamente, mas segundo o evangelho de Jesus. Por isso, não permita que esses males, não permita que o mal de fora passe com você, controle. É por isso que a gente vem à igreja, gente. Porque se eu não rezasse, se eu não comungasse de Deus, eu não teria condições nunca de respirar, de amar o diferente, de quem pensa diferente de mim, do que fala mal de mim para vários amigos meus. Pode falar, pode falar, pode falar, mas eu continuo o quê? Na paz, na paz. E não permito que essa colara me domine. Segundo tópico, dos que sobraram ainda, talvez alguns passaram por essa prova. Segundo tópico, não cometerás adultério. Pronto, agora a minha restante morre. A palavra diz, que foi dito no passado, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher, ou homem, com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Ave Maria. Vamos pôr em Santo Agostinho, século V, VI, nos ajuda. Ele vai nos dizer, sim, olhar para alguém e desejar, achar bonito, é normal, é natural. dizer que você não olhou para alguém e respirou fundo e pensou, ah, é normal. Embora não, deveria ser. Mas o problema está aqui, no desejo de possuí-la, diz Agostinho. Esse desejo é, se tiver oportunidade agora, rola. Se tiver uma oportunidade agora, surgiu a oportunidade, rolou. Se você olha nesse ponto e deseja, é só ter uma oportunidade que acontece, esse é o sinal do pecado. Olhar, vislumbrar pessoas, reconhecer, sejam as belezas, as características de cada uma, vai lá, mas cuidado, cuidado com os nossos instintos afetivos, cuidado com eles, porque você pode já ser um gatilho e de repente não ter controle. Cuidado que você anda recebendo nos grupos de WhatsApp. Quem é que nunca recebeu ou compartilhou? Isso vai alimentando. Por isso vai dizer aqui, Jesus, mais adiante, se o teu olho direito, se tua mão direita te leva a pecar, arranca. equipe da colhida, por favor, as foices, agora. Porque temos que aprender a arrancar, a tirar de nós aquilo que nos leva a pecar. Ah, mas é difícil, padre. É, é o caminho da vida. Ou você quer alimentar esse adultério interior, porque, vai dizer, Agostinho, primeiro, são três etapas, primeiro, é a sujeição, o segundo, o deleite, o terceiro, o consentimento. O primeiro, então, é o aparecimento da possibilidade. O segundo, vem o deleite, eu me deleito com aquilo. E o terceiro, é o consentimento, que pode ser consentir no coração, ou consentir em ato. Consentir em ato. Então, eu vou me deleitando com aquilo e pensando, eu já não olho para a pessoa, nem direito, ela nem, não importa a roupa que ela está, porque eu não a vejo de roupa, com roupa. Então, eu vou alimentando esse meu desejo, vou deleitando com aquilo e adultero. Por isso, diz a palavra, tente arrancar aquilo que provoca esse gatilho. Cuidado com a internet, cuidado com o celular, cuidado com o que você está tocando, cuidado com as rodas de amigo, para poder socializar o que você anda provocando e falando. Saiba o seu limite, talvez você tenha controle de você mesmo, mas o outro não tem. Você lida tranquilamente com isso, mas o outro talvez não consegue. Para você, um copinho de cerveja, uma garrafa de vinho, não importa, tranquilo. Para outro, um gole é o suficiente. Talvez para você, uma figurinha que você manda desencadeia no outro, uma coisa que talvez em casa está difícil. E aí vai procurar o quê? Fora. Cuidado, arranque toda essa possibilidade que nos leva ao pau. Se sobrou alguns ainda. Terceiro, foi dito, quem se divorciar de sua mulher, no caso, velhosa ou homem, dá-lhe uma certidão de divórcio. Moisés permitia a certidão do divórcio. O homem, somente o homem, podia divorciar de sua mulher. E ele fazia, por qualquer motivo, o mais besta possível, arroz queimado, roupa queimada, que seja, olhou para a cara dela e não gostou, ele podia divorciar de dela. O homem não. diz Jesus, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faça com que ela se torne adúltera. E quem se casa com mulher divorciada, comete adultério. Aqui não é só mulher, é homem e mulher. Aí a gente entra num problema complicado hoje. Se eu vou perguntar aqui, quem dos aqui são divorciados, muitas mãos serão levantadas. É algo comum em nossa sociedade. A lei dos homens legisla. E nós achamos que esse tempo das trevas ficaram para trás, o mundo está moderno, eu não posso ser obrigado a ficar morando na casa de alguém que não mudou mais certo. Eu preciso ser feliz. Foi-se o tempo que as mulheres engoliam sapo dentro de casa. e aguentavam muitos casamentos, mesmo diante de muitas traições masculinas, que elas aguentavam e seguravam a família. Hoje não se encontra mais disso. Então o divórcio é algo muito presente. Como fazer com isto? Tem uma ressalva aqui. A não ser por motivo de união irregular. Não vai ser o caso aqui agora de explicar isso para vocês. Mas quem por acaso já foi casado, já foi divorciado, pode entrar até no meu canal do YouTube lá, no meu P.E. Anderson Gomes, digita nulidade do matrimônio. Procura conhecer um pouco sobre isto. Não vai achando que porque todo mundo está vivendo é o caminho da vida. não é. Não é. Quarto e último tópico, embora continue a semana que vem. Foi dito, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu juro em nome de Deus que vou fazer de Jesus. Não jure. Não jure por ninguém. Nem por Deus, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela tua cabeça. Quando eu preciso jurar, é sinal de que a minha palavra não tem mais valia, não tem mais peso. Porque eu estou vivendo na mentira. Quando a minha palavra não é suficiente, é sinal de que a mentira está alicerçada na minha vida. Por isso que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Seja verdadeiro. Esse é o problema da sociedade de hoje. A gente não acredita mais nas pessoas. Porque a falsidade, a mentira reina. Eu não acredito mais na política, ou nos políticos, não na política, nos políticos. Porque a mentira reina. A gente não sabe dizer se é verdade ou mentira. É complicado. E na vida humana, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Quem não pratica isto, diz Jesus, poderá não entrar no reino dos céus. Ou será pequeno no reino ou grande. Quem ensinar e praticar será grande. Eu ensino, estou tentando praticar. Quem não ensina e não pratica, quem não pratica será pequeno. por isso, diante de nós hoje é colocado a vida ou a morte. Você escolhe. Quer continuar sendo um serial killer? Vai matando quem você quiser dentro de você. Só que você não entrará no reino de Deus. Quer continuar com esse olhar libidinoso, de desejo e continuar uma vida dupla? Gente, vida dupla consome demais a gente. É pesado. consome energias. Você pode até, no caso, ter o prazer momentâneo das conquistas, mas chega uma hora que pesa. Consome muito de você mesmo. E você acaba não sendo todo para ninguém. Você se torna o centro. É um egoísmo. A vida dupla é um egoísmo, não é amor. Porque o centro está ele, a pessoa, e não as pessoas que estão ao redor. Quem vive uma vida dupla não tem amor. É um egoísta, é um egocêntrico que usa as pessoas. Por isso eu tenho que ter coragem. Ah, mas padre, é difícil demais. Sim, é difícil. Estou aqui para falar para vocês que é difícil porque eu sei na carne. É difícil. Por isso a gente reza, comunga, e vem à igreja, e vem celebrar, e vem pedir a Deus socorro, socorra-me, dá força. Porque eu tenho que controlar a minha natureza, meus instintos. o problema da sociedade hoje, que os jovens, as pessoas estão libertas desses problemas, dessas questões, desses limites. Como se fosse agora, eu estou livre, posso fazer o que quero. Não, não vai por este caminho. Porque chega uma hora que você vai estar preso, preso ao vício, ao desejo. Você vai estar preso, vai ser difícil de libertar. Deus pagou um preço alto para que possamos sermos livres. E a liberdade consiste em obedecê-lo. Livre não é aquele que faz o que quer. Livre é aquele que consegue dizer não diante das possibilidades. Esse é livre. E nós o fazemos no nome de Jesus Cristo. Que vida você está tomando, filho? Se você morresse hoje, misericórdia, você estaria no caminho da vida ou da morte. Se depura essa homilia, se não se confessar, Ave Maria, louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Crê.